Olá, tudo bem? Ai frio, ai que frio! Iniciaremos agora a montagem dos vídeos e fotos da comemoração do aniversário da avó Conceição, dia 28 de maio de 2016. 84 aninhos. Parabéns, vovó Conceição. Muito bem. Muito bem, estamos aqui pegando umas imagens do aniversário dela, sábado 28 de maio de 2016. Muito bem, agora vem, vai chegar o restante do turmoção. O restante do pessoal lá, o restante do pessoal lá, o irmão da vovó, da pisa, de Lagoa Santo. Matheus! 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 O restante do pessoal lá, o irmão da vovó, da pisa, de Lagoa Santo. Matheus! 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 É isso aí, aí eu aqui, aí eu aqui. Quase na hora do palmo. Quase na hora do palmo. Nossa, que lê. Nem quero cantar. Fica aí mãe, pode mandar abraço aí. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Vamos apagar essa luz aqui, ó. É um... Apaga não. Apaga não. Parabéns pra você. E essa vaca querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. E essa vaca querida. Muitas felicidades. Tentos anos de vida. E pra lá botar. Que tal. E aí Obrigada. Pega amor ou vou. Pega amor. Pega amor. Olha, João Pedro, é cheio de vaquinhas, na cor de mesa, olha, cheio de vaquinhas. Olha aqui, João Pedro, eu tô falando sério, é João Pedro. Aqui, João Pedro, mania de falar João Paulo. Olha, mó, mó, tá cheio de vaquinhas. Olha o João Pedro Antônio, tá cheio de vaquinhas. E assim terminamos a montagem. Agora é a aguardar o ano que vem, 85 aninhos. Um abraço a todos, tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.